Começou hoje em Paulista o mutirão de negociação de débitos de impostos municipais. A inadimplência é muito grande, principalmente no pagamento do IPTU. Apenas 30% da população está em dia com o imposto. A oportunidade de ficar em dia com a Prefeitura de Paulista começou hoje com o lançamento do programa de recuperação fiscal, o REFIS. Através de condições especiais de pagamento, o contribuinte pode quitar débitos de todos os impostos e taxas de competência municipal, como por exemplo, IPTU, ISS, ITBI e taxa de licença de funcionamento. Podendo chegar até 100% de desconto na multa e nos juros para pagamento à vista, mas ele pode também parcelar em 36 vezes, tendo benefício ainda de 25% de desconto na multa e nos juros. Para ter as vantagens, o contribuinte deve estar em dia com o IPTU do exercício deste ano e com o tributo que deseja negociar. É o caso deste aposentado, que tem dívidas desde 2006 com o IPTU e hoje veio quitar o deste ano para ter direito a negociar os valores antigos. Desde 2006 que está com esse montante para ser liquidado. Como a prefeitura está proporcionando agora tirar o juro e a multa dos anos anteriores a 2019, então eu vim aqui para saber como é que eles podem resolver isso. Somente no IPTU de 2019, a inadimplência chega a 70% em paulista. A expectativa é de que o mutirão traga um incremento de 20% ao pagamento desse tributo municipal. Isso aqui vai beneficiar todos os contribuintes, aquele que precisa se regularizar e tem que se regularizar com o município. É uma forma de criar uma condição diferenciada para resolver os seus problemas. E uma forma também de ajudar o município que entrando nesse recurso é reinvestido na cidade. Seu Francisco de Oliveira perdeu o emprego no ano passado e atrasou o IPTU de 2018. Hoje ele procurou o mutirão para negociar a dívida. Eu queria poder deixar isso livre, mas no momento que aconteceu esse desemprego, ele tem outras coisas mais importantes pendentes. Eu preferi pagar a casa do que pagar o IPTU, no caso. Mas hoje quer regularizar a situação? Regularizar, que 2019 já está tudo quitado. O mutirão de negociação de débitos segue até o dia 23 de dezembro e a adesão é bem simples. O morador de Paulista deve procurar a Secretaria de Finanças, que fica no centro da cidade, de segunda a sexta-feira, das sete e meia da manhã às quatro da tarde. É necessário apresentar cópia de documento com foto, CPF, comprovante de residência. Quem tem pendência com a prefeitura pode ter o nome negativado no SPC e no Serasa. Outras cidades da região metropolitana também estão fazendo mutirões de negociações de impostos atrasados. Veja os detalhes. No Recife, o atendimento vai até sábado, no centro de convenções, das nove da manhã às cinco da tarde. O desconto chega a 90% nos juros e na multa referente ao atraso. Em Olinda, o desconto é de 100% dos juros e multa para quem optar pela cota única. O atendimento vai até o dia 29 deste mês na Secretaria da Fazenda, no bairro do Varadouro, das oito da manhã às três da tarde. Ou, se preferir, no ponto de atendimento do Shopping Pátio, em Casa Caiada, das nove da manhã às quatro da tarde. Em Jaboatão, o mutirão vai até quarta-feira da semana que vem, dia 20, no Fórum Henrique Capitolino, em Prazeres, das nove da manhã às quatro da tarde. Os descontos dos juros e das multas podem chegar a 90%.